Já em realeza, um idoso de 80 anos foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros na noite dessa segunda-feira. Os parentes acionaram os militares depois que Sebastião Alves dos Santos saiu de casa pela manhã e desapareceu. Deixa eu chamar o Miguel Brás aqui. Ô Miguel, foi encontrado bem, graças a Deus, né? Boa tarde pra você. Ei Nico, boa tarde pra você, para quem está em casa acompanhando a gente pelo Balanço Geral desta terça-feira. Os dois assuntos anteriores, infelizmente, bem tristes, mas esta história teve um desfecho feliz. Por quê? O senhor Sebastião foi encontrado sem nenhum ferimento e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, ele não se queixava de dor. Mas vamos lá. De acordo com a corporação, os familiares contaram que o idoso saiu por volta de 9 horas da manhã de ontem, né? E disse que iria tratar de peixes em um rio. Porém, chegou a hora do almoço, ele não apareceu. Chegou a tarde, ele não apareceu. E os parentes ficaram preocupados. Então, os familiares e alguns amigos começaram a procurar pelo senhor Sebastião. Não encontraram. Então, eles até pensaram, né? Que o idoso poderia ter passado mal em algum local. Então, no início da noite, a família acionou o Corpo de Bombeiros e os militares se dividiram em equipes. Procuraram o senhor Sebastião às margens da represa, mas não encontraram. Então, os bombeiros suspeitaram de uma área que é bem cercada de árvores. Então, quando a equipe se aproximou, escutou um pedido de socorro bem baixinho. Então, o senhor Sebastião estava lá. Ele foi trazido, ele foi resgatado e para o Corpo de Bombeiros ele contou que se perdeu e não conseguia voltar porque o local onde estava era bastante íngreme. Então, ele foi levado para uma unidade de saúde de Manhoaçu. Foi avaliado e depois liberado para casa, né? Junto com os familiares e, claro, hidratado também, né? Porque praticamente um dia perdido e a pessoa, né? Na idade dele, 80 anos, fica bem desidratada. Então, só reforçando que ele não sofreu nenhum ferimento e agora passa bem, Nico. É, Miguel. Por essas e outras que quando a turma noticia aqui que alguém está desaparecido, eu falo assim, tomara que seja encontrado com vida. Eu já fui criticado, o pessoal fala, ou a pessoa afundou na água. Você fala, tomara que seja encontrado. Quando a Gisele contou aquele caso do rapaz lá, eu falei, tomara que seja encontrado, né, Gisele? Que tenha agarrado ali em algum arbusto, alguma coisa. Aí depois o homem submergiu, olha lá. Saiu debaixo de uma oca. Virou até matéria nacional. Agora todo mundo falou, ah, milagre. Ué, mas na hora que eu estou falando aqui, vocês não acreditam? É, me lembrou esse caso, né, Miguel? Miguel, às vezes a gente dá essa sorte de noticiar que foi encontrado bem, né? E que ele se recupere aí, 80 anos de idade, né? Obrigado, viu, Miguel, por essa notícia que nos alenta aqui nessa terça-feira tão difícil.